E aí, já disse o taco de sinuca, essa é a outra jogada, se você quiser aprender, é só para você ter um bom taco de sinuca que eu vou mostrar para você agora. Aqui, pessoal, são os tacos de sinuca do meu amigo Juliano. Olha só, esses belíssimos tacos que estão bem trabalhados embaixo, perto, e esses que é mais discreto também, como esse aqui. Esse aqui, vou mostrar para você. Então, olha só, que belíssimo taco. Sola, vem com a sola master, bem detalhada, bem bacana. Então, se você quiser com detalhes mais bem trabalhados, tem assim, entendeu? Olha esse modelinho aqui, esse aqui que chamo de taco garfado, né? Muito bacana, então. Eu vou deixar aqui o meu telefone, o telefone da apostilha de sinuca, caso você queira também a apostilha de sinuca, e o telefone do Juliano, beleza? Então, o Juliano, meu amigo, está fazendo belíssimos tacos. É um taco bem discreto, olha só para você ver. Se você quiser estar adquirindo o seu, vou deixar o telefone dele abaixo do vídeo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Grande abraço a todos. E não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço. Olha quem chegou. Biscoitos Papaguara. Leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara. Feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara. Tradição e qualidade no seu dia. Ligue 929-9391-7635 e peça Papaguara. Biscoitos Papaguara.